E aí galera, beleza? Xuxa na área para mais um vídeo, o vídeo de hoje vai ser rápido também, então fica atento aí, lembrando que você poderia ter assistido esse vídeo muito tempo atrás se você fosse da minha área VIP, como você não é, se está assistindo só hoje, já deve ser novembro, já deve estar perto do meu aniversário, 5 de novembro, se quiser mandar um presente para o Xuxa, é só mandar pelo correio aí, só me pedir o endereço, beleza? Brincadeira à parte aí, quem não me conhece, eu sou o Xuxa, esse é o seu projeto X-Lite. Então galera, a gente está aqui gravando sobre os Select Functions, então o vídeo de hoje vai ser sobre o Load, o Load Preview e o Load Next, entendeu? Preview é a abreviação de Previews, que é anterior, e o Next é próximo. Então, lembra do Load? Ele faz exatamente a mesma coisa do Load, a diferença está aqui, o Load, quando você... vou até fazer aqui um Load para vocês, para a gente relembrar, vai que você pulou essa aula, né? Quando você clicava no Load, abriu uma janela e você escolhia para onde você ia, certo? E ele ficava preparado para quando você desse o Gol, ele ia para onde você tinha preparado, certo? O Next, eu já tinha até deixado ele funcionando aqui, ele nada mais é do que o Próximo ou o Anterior, entendeu? Então, ó, se você der um Gol, ó, está lendo o 4, se você der um Gol, ele vai ler o 5, 6, 7, daí fez o Loop e voltou para o 1, indo para a frente, você vem no Preview, ele vai ir para trás, entendeu? Tão simples quanto isso, certo? Lembrando, e não esquecer de deixar o Gol para quando você clicar, ele acionar. Como não está levantado, ele não acionou, mas é só levantar o Fader aqui, ó, vamos lá. Ó, leu o 7, leu o 1, ó, leu o 2, dou um Gol, vai lá para o 2. Igualzinho o Gol, normal, só que o Load normal, ele dá a opção de você escolher. O Next e o Load, ele vai um para frente e um para trás, certo? Não teria lógica você ler o Próximo, por exemplo, você está, sua programação está no 2. Se você der só um Next, não tem lógica isso daqui, o seu Gol normal faz isso, entendeu? Então, não vão perder tempo. É lógico que você vai usar o Gol Next quando você tem bastante, mas você quer navegar na mão, entendeu? Em vez de ficar abrindo janela para o Pup. Então, é isso aí, para quem curtiu aí, deixa o like, quem não curtiu, deixa o dislike. E, gente, lembrando que vocês poderiam ser VIP, se fosse VIP, todos esses vídeos que vocês estão assistindo aí, um por semana, um a cada dois dias, eu não sei nem como eu vou lançar esses vídeos, eu não decidi ainda hoje na gravação, quando chegar a altura de que eu soltar eles para todo mundo, que eu vou decidir se vai ser um por dia, dois por dia, um a cada três dias, eu não sei como eu vou fazer. Mas você poderia ter assistido todos de uma vez, porque o pessoal da área VIP recebeu... Na verdade, o pessoal da VIP recebeu em duas etapas. Num dia eles receberam aí 13 vídeos e no outro dia eles receberam o resto. Então, você poderia fazer parte dessa área VIP aí e estar cansado de saber sobre esses botões. Você não sabe hoje porque você não é. Beleza? Abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí